Há uma rádio aqui em São Paulo, mas as rádios daqui são muito... o pessoal é muito fechado. Sério? É. Pessoal... Eu não sei, o pessoal tem... Humor gospel na rádio. Aí não... Que rádio que era lá? Lá era... 93? 93 FM. Não era rádio gospel? É gospel. Era gospel. Só que lá eles têm a mente mais aberta, galera, daqui no... Ah, você tá falando que as rádios gospel... Rádios góspeis ou rádios góspeos? As rádio gospel. As rádio gospel. As rádio gospel. As rádio gospel. É. Só que as rádio gospel... De São Paulo... De São Paulo tem preconceito com o humor gospel? No meu estilo, acho que sim, né? Porque eu sou mais agressivo no humor. Tipo, tem muita gente que não curte. Aham. Então... O que seria agressividade no humor gospel? Vamos lá, agressividade no humor gospel. Começamos com a primeira polêmica. O meu personagem, ele é muito polêmico. Porque assim, ele é inspirado em uma galera radical. Que ou é Deus ou é o diabo. É radical. Então, a partir do momento que eu peguei o... Montei o personagem e comecei a brincar com o estereótipo... Estereótipo, né? Estereótipo. Estereótipo do crente pentecostal. A galera começou a me atacar na internet. Então, sabendo disso, muitas rádios falam assim... Meu, não vamos chamar ele aqui porque vai dar treta com o nosso público. Então, muita gente não curte muito, né? É mais radical, eu acho. Tem alguns concorrentes que fazem aí um humor mais leve. Mais soft. Mais soft. Vocês gravavam também. Ele faz o mais leve. Mas o meu é mais agressivo. Mas deu o mais certo, né? Tanto é que eu existo até hoje, né? Ah!